Gestor. Oferecimento Barahouse. Serviços especiais. Cumprindo exigências. Um bom domingo. Hoje, de uma forma, mais uma vez, diferente, chegando ao teu lar. Muito obrigado por você estar na TV Goiânia Bandeirantes. Goiânia Bandeirantes Não, deixa gravando. Vamos ver quem é. Alô? Boa noite. Pois não, minha senhora. A senhora quer falar com alguém do programa Gestor? Ah, tudo bem. Pode falar comigo mesmo. Meu nome é Fábio PH. Isso. Ah, muito obrigado por a senhora estar assistindo. Qual é o nome da senhora mesmo? Juliana Perillo. Perillo com dois L, senhora? Perfeito. Com dois L's. Ah, a senhora gostaria que reprisasse a matéria sobre a adoção do SEBRAEM? Perfeito. E a senhora teria algum motivo que a senhora gostaria que reprisasse essa matéria? Um trabalho de sala de aula? E o nome da faculdade que a senhora estuda? Universo. Então, são 32... Deixa só eu ver se eu entendi aqui. São 32 alunos que querem assistir a matéria novamente para poder fazer um trabalho sobre a matéria. Tá, tá bom. Mas eu estou recebendo um sinal aqui que nós vamos mostrar a matéria então. Tá bom, muito obrigado. Tá ok, boa noite. É uma matéria realmente fantástica, assim. Aconteceram algumas coisas naquela matéria, nessa matéria, sobre crianças cheirando cola na rua. E eu até pergunto para você, o que você acha que precisa se fazer para que uma criança de 9 anos não fique 5 horas da manhã embaixo de uma maquise cheirando cola? O que você acha? O que você acha que falta para essa criança? Final do gestor, vai. O gestor continua com você. E nossa produção está correndo atrás de novos e excelentes materiais para o quadro Gestão Universitária. Quadro este, como você sabe, proporcionado pelos acadêmicos da Faculdade Ávila. Faculdade é Ávila. Você vai vencer, vai conquistar o seu lugar ao sol. Você vai crescer, contribuir para um mundo bem melhor. Venha, venha, conquistar o seu lugar. Venha, é a sua hora. Venha, para a Faculdade Ávila. 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 Vamos apresentar o vídeo da VVA, uma empresa que em 1991, um diretor carregava a caixa, mas ao mesmo tempo tinha uma excelente ideia de distribuição de produtos para ovários. Vamos conferir a matéria? No 1991, a VVA Distribuidora inicia a sua empresa. A VVA Distribuidora inicia a sua atividade atuando nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, tendo como principal fornecedor a Johnson & Johnson. Tudo começou com a iniciativa de realmente entrar nesse nicho de mercado que percebemos. A distribuição era feita por grandes atacadistas de muita oportunidade e nós queríamos fazer um trabalho diferenciado. Nós descobrimos, pesquisamos e vimos que a indústria tinha uma necessidade muito grande de abastecer o mercado como um canal de distribuição que fosse a sua extensão. Desde as suas primeiras atividades, a VVA Distribuidora mantém a sua filosofia de ser um eficiente elo entre a indústria e o varejo, conquistando nesse percurso satisfação e credibilidade junto aos seus fornecedores e clientes. A VVA é um grande associado nosso, é um distribuidor. Ele faz um papel fundamental para a Johnson. Ele recebe hoje as principais promoções que vão para ele. Toda a atenção, nós temos hoje um KDM que a gente chama de gestor de negócio que fica dentro da distribuidora. Então, na verdade, ele passa a ser Johnson também, ele veste a nossa camisa. A VVA distribui nosso produto há cerca de 3 anos, mais ou menos. É uma parceria que a gente tem aqui em todo o estado do Goiás. É uma parceria forte, uma parceria muito boa, está rendendo bons frutos. Divulga bem a nossa marca, Ana de Figueiredo, que é uma marca, uma empresa já centenária e é bem divulgada pela VVA. Logística, contando com duas excelentes estruturas de armazenamento sediadas nas cidades de Goiânia e Palmas, certificada em comprometimento, a VVA distribuidora está pronta para atender todas as demandas do setor, tendo como princípio estratégico a rapidez nas entregas e eficiência no ponto de venda. Sempre que a gente está precisando de alguma promoção, de alguma coisa, com relação a preço ou até mesmo com relação a entrega rápida para nos atender, a VVA está disposta a nos atender. Nunca deixou, nunca falhou, nunca deixou de nos atender. São mais de 4 mil clientes atendidos por uma excelente equipe de representantes e promotores de vendas e merchandising, profissionais treinados, qualificados. Esse é um dos principais diferenciais da VVA Distribuidora. Nós conseguimos bons resultados. É um mercado hoje, um dos melhores mercados do Brasil para Johnson é a região centro-oeste, graças ao apoio da VVA. Gestão administrativa. A VVA Distribuidora acompanha e inova as tendências do mercado, prestando aos seus clientes e fornecedores uma informação segura de controles e dados. O ser humano. Em sua trajetória, a VVA Distribuidora pautou detalhes importantes para a prática de uma convivência de harmonia e de valorização dos seus colaboradores, marco fundamental no sucesso da empresa. A partir do momento que você trabalha num ambiente em que você considera como a sua casa, onde você pode compartilhar informações, é muito importante. Então você se sente satisfeito, você levanta motivado para ir para esse local. Ser uma excelente prestadora de serviços de vendas, promoção de vendas e distribuição de mercadorias nos canais de alimentação e farmacêutico para as indústrias de bens de consumo e de medicamentos, posicionando-se como sua extensão perante os clientes varejistas. Missão da VVA Distribuidora. E nós temos então a necessidade de trazer novos fornecedores para compor o nosso mix e buscar através dessa equipe que nós já temos, desse atendimento e dessa parceria que nós temos com os fornecedores já existentes, melhor aproveitamento do ponto de venda. E isso é o nosso momento, eu acho que está na hora da gente conseguir buscar isso. Acho que esse é o momento que nós temos que aproveitar e está toda a equipe envolvida nesse processo. E você continua acompanhando as dicas de como driblar as adversidades e alcançar o seu objetivo com as dicas do nosso guru para o sucesso, Edson Salles. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no programa Gestor, aquele quadrinho, o Gestão para o Sucesso. É muito interessante como nós estamos construindo passo a passo, cada domingo, a nossa visão de futuro. Já falamos sobre apresentação pessoal, já falamos sobre administração do tempo, sobre o vencer desafios, como se qualificar. E falamos, domingo, o domingo passado, falamos daqueles cursos que são necessários para que você invista em você. Coisas pequenas, coisas óbvias, mas que você faça e faça bem. Se você bem reparou, hoje eu não estou com aquele famoso uniforme do programa Gestão para o Sucesso. Aquele famoso termo, hoje estamos informais, porque a formalidade tem lugar e ela tem hora. E a informalidade não quer dizer, de forma alguma, desrespeito, descontração ou falta de foco. Hoje nós vamos falar sobre essa formalidade e a informalidade no trato. Devemos ser formais naquelas ocasiões que assim nos exigem. Mas devemos ser mais soltos, mais livres, mais leves, mais alegres, quando a oportunidade surgir. Isso nós veremos dia 25 de março, quando estaremos fazendo o primeiro curso da Sabes Matia Marketing, que é o de apresentação pessoal e falar em público. Você deve olhar para isso, se você gosta das nossas ideias, se você acha que você é a matéria-prima mais importante. Olhe para isso, 25 de março, marque o seu encontro e invista em você. Assim, eu tenho certeza que você fará a sua gestão para o sucesso. Salismatia Marketing Consultoria Mercadológica, Gerenciamento de Marcas, Treinamento Empresarial Especializada na Consultoria de Empresas, com foco na solução administrativa, qualificação profissional e palestras. Salismatia Marketing www.salismatiamarketing.com.br Bom, e eu pesquisei algumas coisas aqui que eu achei, que eu julguei também interessante. Anotei uma frase interessante que já disse, o que você acha que deve ser feito para quê? Ou o que uma criança de 9 anos precisa para não estar às 5 horas da manhã embaixo de uma maquise cheirando cola? Vamos conferir no final do gestor. Pelas suas características naturais e pela grande riqueza do seu patrimônio histórico, artístico e cultural, a Itália é hoje uma das grandes vedetes do turismo internacional. Michael Antonez nos mostra cenários históricos e belas imagens que falam por si. O que é o grupo 175 brasileiro? O que é o grupo dos animais que traz��os? A cultura popular é comum associar o formato do monaco. do mapa da Itália a uma bota. É um país 28 vezes menor que o Brasil, correspondente ao estado do Rio Grande do Sul. A capital da Itália é Roma, que também é a maior cidade do país. Agora vamos um pouco mais ao norte do país visitar Veneza. A cidade, símbolo do romantismo, continua a mesma desde a Idade Média. Suas ruelas, canais e falácios atraem multidões. Um passeio de traqueto, uma espécie de gôndola coletiva pelo grande canal, é uma ótima opção para apreciar a belíssima paisagem da cidade. Um momento de paz e tranquilidade. Um dos monumentos mais visitados da Itália encontra-se na cidade de Pisa. A famosa Torre de Pisa começou a ser construída durante a Idade Média, no ano de 1173, quando a cidade era muito poderosa. Possui oito andares e arcadas de mármore que dão voltas em torno da torre. A torre de Pisa começou a ficar inclinada antes mesmo de terminarem o terceiro andar. O chão do lugar onde a construíram tinha muita areia, e a base de pedra debaixo da torre não aguentou o peso de um prédio tão alto e fino. Mesmo assim, continuaram a construção. E a torre só ficou pronta mesmo em 1350, quase 200 anos após o início da construção. Aproveitando a ocasião, Michael comemorou seu aniversário em uma típica churrascaria brasileira na Itália. Frequentada e apreciada por gente do mundo inteiro, não faltou a oportunidade de cumprimentar o aniversariante de uma forma bem extrovertida à moda da Itália. Feliz aniversário, Michael! Diretamente do Maracanã da Itália, porque a nova licença é... É o nobrio para o início desse álbum. Parabéns para você, nossa data querida. Muita felicidade, muitos anos... A golinha, italiano... A golinha, italiano... A golinha, italiano... O amarelo tem que lembrar mais? Vou te aborando. A golinha, italiano... Lembrando a chutar o meu companheiro que faz um do bom. A golinha, italiano... Uma curtida, agora vai até a golinha, علiu, vai! A golinha, italiano... A golinha, italiano... A gené, italiano... A golinha, italiano... E não perca no próximo domingo a segunda parte da visita de Michael Antonez à Itália, por dentro do Vaticano e o histórico colisil. Conexão Internacional no próximo domingo, aqui no programa Gestor. Empresas bem-sucedidas estão focadas em seus negócios. Barahouse, serviços especiais, administradora de mão de obra de limpeza e conservação, profissionais treinados, interativos e supervisionados. Minimize custos, ganhe produtividade. Barahouse, serviços especiais. Cumprindo exigências. Promoção Goiás Audiovisual na Copa. Você pode ganhar uma moto B. Vamos ver quais são as locadoras parceiras, participantes do projeto Goiás Audiovisual na Copa da semana. I started singing Bye Bye Miss American Pie Drone the Chevy to the levee, but the levee was dry And good old boys, we're drinking whiskey and rite Singing this will be the day that I die Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you By now you should have somehow realized what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do Gostei bastante da ideia Além da cultura goiana, também está divulgando a minha locadora E graças a Deus eu estou tendo um bom retorno com isso É ótimo, muito bom Os DVDs da Goiás Audiovisual também estão tendo bastante saída E também os DVDs da locadora Está ótima essa promoção Então vamos lá Atendendo a pedidos aí da Juliana Perillo e mais 31 amigos de classe Vamos reprisar a matéria do Sebrae sobre adoção E de repente você vai entender aí o que uma criança de 9 anos precisa Para não ficar embaixo de uma maquise às 5 da manhã cheirando cola Vamos ver O Grupo de Estudos de Apoio à Adoção foi fundado no ano de 2000 Já vai para 6 anos, no início de 2000 Embora as pessoas digam que brasileiro não adota Existe fila de espera na adoção Só em Goiânia existem hoje 200 processos de adoção Aguardando para uma criança Qual o perfil dessa fila de espera? A grande maioria são casais com algum problema de infertilidade E que estão na busca de realmente se tornar pai e mãe pela adoção Mas existe também com uma certa frequência Pessoas em segundo casamento Uma certa quantidade de mulheres solteiras Também viúvas procuram A parceria com o Sebrae é porque nós Nesse projeto Anjo da Guarda Nós queremos atingir hoje as crianças Que estão vivendo em abrigo Que só em Goiânia são mais ou menos 400 crianças e adolescentes Que vivem em abrigo E como elas são maiores de 7, 8 anos Elas têm uma perspectiva de adoção muito pequena E muitas têm uma família desestruturada Com problemas sociais, de saúde, etc Então a proposta com o Sebrae é trabalhar a responsabilidade social das empresas Mobilizar as empresas para conhecerem o projeto E ver a possibilidade de doação de equipamentos Que nós estamos precisando para estruturar toda a administração do projeto Eu sou prestadora de serviço na área de odontologia E faço um trabalho semanal nos abrigos E essas crianças quando precisam de tratamento odontológico mais sério Eles vão ao meu consultório e eu trato deles gratuitamente A Aline eu conheci no dia do lançamento do projeto E a Aline cantou o hino nacional nesse dia A Aline é de uma história afetiva passada bem, problemática E eu abracei a causa, dando mais afeto para a Aline Ela me emocionou muito nesse dia E a partir daquele momento eu comecei a ser madrinha social, afetiva da Aline E a gente está jogando a Aline para frente, né Aline? Maravilha! Carbeça e em frente agora Que eu digo que é a doutora Silvinha, minha mãe, que eu falo Eu amo muito essa pessoa Eu tenho um maior apoio, carinho dela Na hora de levar a Asa Branca também eu levo também Nós estamos aqui hoje apresentando esse projeto Anjos da Guarda Em função de ser mais uma oportunidade para que as pessoas e os empresários Se engajem nessa questão da responsabilidade social As formas de apadrinhamento são diversas A gente pode estar ajudando financeiramente as crianças Se vocês viram aí o exemplo de uma jovem que gostava de cantar E o abrigo não permitia que ela saísse para ter aula de canto, esse tipo de coisa E nem tinha condições E hoje nós temos uma madrinha que está proporcionando isso a essa criança O apoio financeiro Pode ser feito também o apoio afetivo Que é você estar levando a criança nos feriados Como no Natal para casa Para que ela participe do convívio familiar seu Uma matéria maravilhosa Parabéns ao Sebrae Goiás Ao professor Giovanni Felipe e seu time Por estar encampando essa ação aí E os Anjos da Guarda Eu quero questionar um ponto da matéria Que é a questão dos pais Que por um problema ou outro não podem ter filhos E adota uma criança como um escape para isso Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa questão? A nossa experiência enquanto educador Trabalhando como orientador educacional Trabalhando com crianças Com pré-adolescente e jovem Me permite ressaltar alguns detalhes importantíssimos Quando nós buscamos uma criança para adotar Quando o casal resolve adotar uma criança Para resolver um problema próprio Talvez, por exemplo, como foi citado na reportagem De infertilidade Talvez seja realmente a mão de Deus que escreve certo Por linhas indefinidas Eu não diria nem tortas, indefinidas Talvez seja realmente a oportunidade daquela criança Mas aquele casal tem que pensar muito E saber que ele vai resolver um problema seu Mas principalmente Ele está assumindo uma missão sublime De Deus realmente Aquela criança não foi parar ali ao acaso O nosso filho natural não vem ao acaso Quanto mais uma criança que não é nosso filho Aquilo ali tem 9 Aquilo lá tem 10 Esse aqui tem 13 E esse aqui tem 16 Eu tenho 14 Meu pai está lá na invasão Invasão? Lá naquela do Parque Oeste? É, invasão do Parque Oeste Meu pai e minha mãe foram lá Lá é ruim, né? Porque lá faz frio também Lá quando chove, moia nós tudinho lá Moia os trens da minha mãe E eu gostaria de salientar alguns detalhes que os pais têm que observar Um deles O momento certo de se dizer Aquela criança Que ela é uma criança adotada Uma coisa fundamental O mais breve possível É preciso que seja dito Para essa criança O mais breve O momento realmente é aquele casal Ou aquela pessoa que está adotando Aquela família que está adotando É que vai sentir o momento Você não deve também se apressar Olha, senta aqui Vou te contar hoje como é que foi A coisa tem que ir acontecendo naturalmente Vocês já foram à escola? Eu já O conceito até lá já arrumou para nós Sociedade 2000 E como é que foi essa relação? Por que vocês não gostaram de lá? Por que vocês estão na rua? Por que vocês não gostaram de lá? Lá tem escola, tem futebol Tem mesmo muita atividade Alimentação Alimentação Agora na rua a gente se sente em liberdade A gente fica muito preso Eu não É porque eu não sou aceito em casa mesmo Minha mãe não mora com meu pai Com meu padraço Que idade você tem? Eu tenho 16 O que você pediria para o Papai Noel? Eu pedi uma casa para ele Para mim, para minha mãe e minha família morarem Para nós vivermos de boa Papai Noel Pediram uma casa também Para minha família Porque meu padraço lá em casa Fica batendo nos outros Fica batendo na minha mãe Eu pedi uma casa para o Que mamãe é minha E minha família dele Uma casa para mim e minha mãe Se Deus tem um lugar reservado Para um pai e mãe Que receberam a missão que ele confiou Porque não foi ao acaso Um filho que vem nas nossas mãos Não é ao acaso Se Deus tem um lugar reservado Para esse pai Para essa mãe junto dele Para esse pai Para essa mãe Que adota uma criança Que não é do seu sangue O lugar é muito melhor Pode ter certeza Que estará mesmo à direita Deus está lá Acompanhando mesmo Agradeça a Deus A oportunidade De ter aparecido Uma pessoa na sua vida Pegue essa oportunidade Com todas as garras Com todas as suas forças E agradeça a Deus Todos os dias Respeite essa pessoa Que está ao seu lado Agradeça a Deus Por essa pessoa existir Família gestor Muito obrigado Pela audiência Pela paciência Voltamos no próximo domingo Aqui na TV Goenia Band Ou então já estamos Em uma locadora Bem próximo da sua casa Até o próximo domingo Até lá Tchau 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 Gestor Oferecimento Barahouse Serviços especiais Cumprindo exigências Tchau